O tempo passa tão depressa Já sou mocinha Tenho saudade do tempo em que chorava à noite E fazia xixi na cama da minha mãe Pai, foi você quem me ensinou a jogar bola Gol! E foi a mamãe quem me trouxe aqui pra escola Sou xerox do meu pai Fotocópia autenticada da minha mãe E ainda tenho muita história pra fazer Sou xerox do meu pai Fotocópia autenticada da minha mãe E ainda tenho muita história pra fazer É, o tempo passa tão depressa Que mesmo sem perceber Olha pra mim Já sou mocinha É, o tempo passa tão depressa Que mesmo sem perceber Olha pra mim Já sou mocinha Tenho saudade do tempo em que chorava à noite E fazia xixi na cama da minha mãe E fazia xixi na cama da minha mãe Sou xerox do meu pai Sou xerox do meu pai Fotocópia autenticada da minha mãe E ainda tenho muita história pra fazer Me aguarde, hein? Ó cinto Tchau Exame Tchau A